Fala galera Não, ela tá comigo, eu te mostrei agora Pai, não tem? Não Poxa, eu me enganei Nossa vó É mesmo A vó não é não Agora eu tô conseguindo Galera, eu já volto Só vou jogar o line aqui Pra você não ver minha senha Já volto Se eu conseguir, né? Porque não tá Querendo entrar Galera Galera, eu consegui entrar Mas eu não vou colocar multijogador agora não Por isso que tem preço de porção comum Opções Loja quer dizer vocês ruins Não tem opções doga Marketplace Quem abaixou aí da cor e deixa nos comentários Vocês vão ser pequenos Eu gosto também desse market Quase todo mundo tá falando aí que não dá Porque não tem que entrar ali, né? Beta Se eu ver aqui Vai Não É A CID Eu tenho que colocar uma CID boa, hein? CID não Fortaleza Abaixo Eu coloquei a vila costeira Coloquei a vila costeira, galera Vamos ver como ela é Hoje eu vou tá aqui reagindo a várias vilas Do Minecraft Vamos no bote Survivor Vamos aí Vamos reagir às vilas Eu ia fazer uma série Mas eu vou fazer no próximo vídeo Que vai ser amanhã, então Então se preparem pro próximo vídeo amanhã Vou falar bastante nesse vídeo Porque vai ser bosta mesmo Mas Mas Por favor Coloca no modo Waze No modo fácil E no modo difícil Quem já jogou no modo difícil O modo Quase O penúltimo O penúltimo mais difícil De Granny O modo hard Quem já jogou Levanta a mão Levanta a mão, né? Deixa nos comentários Ou deixa o like Ah, eu não quero saber assim Não vou fazer beta 10 likes 20 likes Se eu fazer 10 likes Se vocês dão 10 likes 20 likes Eu vou é Continuar a série Eu não vou fazer assim Deixa o like pra baixo Deixa Se você não quiser Deixa nenhum dos dois Não deixa nenhum dos dois Quanto você gosta Quanto vocês gostam Porque É muito boinas Muito boinas ou buenas Aqui ó Criar mapa Vamos lá Primeiro Antes eu vou pegar o baú Ah não Ah não Isso 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 Um babu Na série passada Veio Nossa Puta Oi Quebrei o baú Eu não tenho Em vez de pegar as coisas Que estão lá dentro Na primeira vez Que eu joguei Minecraft Eu joguei Minecraft Trial Aí bom No Minecraft Trial Eu joguei Na versão Que ainda Eu podia Colocar baú de burro Mas agora Não pode Mas agora não pode Muita Aí Eu vi um Carinho Eu vi um Carinho Se queimando Que agora Eu já sei que era um zumbi E aí Eu fiz um negócio Fiz uma Cumba Fazer o calinho Esse negócio Dor Ou dor Nossa Olha só aqui Oxi Não A Nicole Pediu Nossa A irmã Tá ficadinha Manique Não Desculpa Galera É muito ruim Quando é Tocinho Não é Galera Então tá recarregando Aqui uma Minecraft Quando voltar Eu Eu volto Também Galera Ó galera Tá terminando Demorou uns 10 Demorou uns 10 15 minutos Minuto Não Segundo Pra E aí Quem devia ter ficado Não é com vocês Vocês gostam Vocês gostam do meu canal Vocês não gostam Quem não gosta Deixem no comentário Não Ou se não Ela deve estar te colocando no lado pacífico Eu vou roubar Dessa vez eu roubo Só pra eu ver a vila mesmo Olha aí Na série Eu não vou roubar Galera Eu só vou roubar Logo no finalzinho 200 XP Não XP Não XP Aqui Voar Pronto Posso voar Que não monte Será que é desse lugar? Não Não é aqui Morra Eita Será que é Ah não Eu não Ah não Eu já ia falando Será que esses caras São mentirosos? Agora vamos parar De voar Aqui ó Repete no botão Pra eu parar de voar Vou tomar dano de queda Claro ó Mas Batata frita Batatinha 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 Será que pode plantar? Claro Você tem que plantar Será que dá pra plantar isso? Ai nossa galera Que bugado né Bom galera Mas eu acho que eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje As pórbulas vão crescer aqui né Vamos lá Vamos colocar um pouquinho aqui ou aqui Vou colocar essas porcaria Carinha 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 Mas eu vou matar um villager Que droga Ah Só vou dar um spawn Ponte Logo aqui ó Vai logo droga Eu quero dar spawn Ponte Não Que droga É meu Eu sou muito doido Ponte 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 Ele não viu E aí Vai vir correndo Então por isso Eu já vou Fugir aqui ó Ó Tá certinho M по Ponte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou parar de voar. Voou, voou. Ela voou? Ela voou aqui no chão. O que ela não achava? Nossa, essa porcaria todo mundo vai. É sério, agora eu vou colocar mil de XP, galera. Última coisa que eu vou fazer, galera. Vamos ver o dano que é essa coisa. Quando nós usamos... Isso desespera. Encantamos a espada. É encantamento. Vamos ver 100. Tu quer todos. Calê? Mano, 132 de dano. Dá pra matar aquele golem com uma porrada? Sério. Você viu? 100 de tudo. Então, é 100 de tudo. É 100 de tudo. 100 e 2... Você tá brincando com a minha cara, não tá? Vamos dar se... Daqui, ó. Se ele me bater... Chato. Eu tô com o céu. Ai, meu Deus. Eu vou virar invencível. Última coisa. Virar invencível. Quero ver o que acontece. Quero ver. Invencível. Agora sim, vamos ver. Eu tô invencível. Ele não me atacou, mano. Filho da mãe, também vai ser chato. Vamos deixar assim, golem aqui. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.